Feliz Feliz Perde o pé Quando vai em vão Sem perder a fé Feliz De quem Serra a mão De quem Segue a pé De quem perde o pão Feliz De quem perde o pão De quem parte o pé Quando cai no chão Sem perder a fé Passo a passo, faço o que eu quiser Paro e olho com olhos de ver Passo à frente só, se eu quiser Faz-te-se conta que hoje é pra te perder Jurei Levantar o pé Ir mais devagar Pôr a mão no ar Antes de calar Levantar a mão Sem perder o pé Faz de conta que é Melhor não nadar Antes de afundar Passo a passo, faço o que eu quiser Passo a passo, faço o que eu quiser Faz de conta que hoje é pra te perder Faz de conta que hoje é pra te perder Passo a passo, faço o que eu quiser Paro e olho como a luz me vê Passo à frente só se eu quiser Faz de conta que hoje é para te perder Faz de conta que hoje é para te perder